Olha como que as galinhas estão comendo milho Você gosta de dar milho para a galinha? Esse galo é bonito, não é? É um galão, um galão A papai está conseguindo enxergar muito milho Para ver, vai, joga aí para ver Está conseguindo mesmo debulhar milho, né, minha filha? Eita menininha esperta essa menininha de pai Você já dá conta de dar milho para as galinhas da vovó, né? Uhum Debulhando milho para a galinha E o galão, ó Será que é da galinha de pintinha, aquelas fujonas? Não, é o bichinho Ah, ali tem uma, né? Menininha bagunceira Você é muito esperta Já sabe debulhar milho Vai ser uma criadora de galinha Junto com o papai, né? E esse galão aí, assim Que cor que é esse galo, Vitória? É marrom Marrom? E o bico dele é vermelho Ele tem bico vermelho Com penas marrom Penas amarelas, né? É É lindo, né? É Olha que lindão que é ele É Olha isso, Vitória Pegando milho para dar a galinha Olha que lindão que é ele Tchau, tchau.